Ok, Felôs, estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Na bancada hoje, um Classic Deluxe V12, da Meteoron. Bom, esse equipamento é do nosso colega Alessandro, ele trouxe até mim esse equipamento para dar uma pequena revisada, fazer uma manutenção preventiva, alterar algumas coisas do equipamento e nessa parte aqui eu quero mostrar para vocês os primeiros testes. Ele já está ligado, passou pelo sistema de carga na lâmpada em série, então não tem nenhum problema aparentemente no que diz respeito à fonte. Ele foi removido de um combo, era originalmente projetado num combo, foi removido, colocado num gabinete novo, por sinal perfeito. Ele acabou de fazer isso, já mandou para mim, praticamente o equipamento está intacto, não foi modificado, não foi alterado, não tem absolutamente nada na parte eletrônica de diferente do que a fábrica ofereceu. Vamos dar uma mexida nele, vamos tentar trazer aí, fazer umas pequenas modificações de maneira que ele fique um pouco mais seguro ou previna problemas que normalmente podem ocorrer no futuro, como vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui da série. aqui. Muito bem, todos os controles no meio, gerador de sinal a 50 milivolts RMS, monitorando numa carga, aqui num dummy load, passando pelo osciloscópio, fazer aqui os primeiros testes de sinal, ver quanto em watts ele está entregando e dividir essa primeira parte aqui com vocês. ao injetar o sinal e subir o volume aqui, já apresento um sinal ali no osciloscópio, no momento no wattímetro 10 watts, 15, 20, o sinal clean está entregando aproximadamente 30 watts de potência numa carga de 8.5 ohms. O equipamento está legal, nenhum controle raspando, principalmente aqui na primeira inspeção visual. O consumo dele está batendo 125 watts na rede, entregando 30 watts em áudio, é mais ou menos parte, está dentro dos conformes de um equipamento como esse. controle de agudos ok, graves atuando, graves atuando, médio atuando, presença também. E o segundo canal, como está aqui para o segundo canal, tem o sinal já distorcido, que é o canal de drive, está atuando perfeitamente também. Porém esse equipamento não está atuando os controles de reverberação em nenhum dos canais, nenhum e nem outro. Isso aqui nós vamos dar uma olhada, ver porque que está acontecendo isso. Está raspando um pouco a posição dos knobs, quando os knobs foram encaixados eles estão muito próximos do painel. No passar do tempo isso tende a riscar o painel. Vou dar uma ajustada nisso, ver se eu coloco algum pequeno feltro entre o knob e o faceplate, para evitar que ao girar esses chicken heads, esses knobs do tipo chicken heads que foram trocados, original um pouco diferente, não raspe, não risque o próprio faceplate. A parte de trás aqui, já removi os parafusos da tampa, e tem um sistema interessante aqui de colocar a saída do jack dos falantes, foi colocado num plate, numa placa aqui. conforme conversando com o proprietário ele solicitou para que eu fizesse alguma furação, alguma adaptação, onde eu pudesse utilizar essa própria área do backplate para fazer a saída de caixa, a saída dos speakers. Vamos ver de que forma que a gente resolve isso. Muito bem feito esse gabinete, muito bom mesmo. Os detalhes aqui interessantes, a maneira que resolveram aqui ó, para fixar o fio, bastante, bastante profissional, muito bem feito. Vamos dar uma modificada nisso. ele está com duas válvulas, deixa eu checar aqui ó, vou remover. É duas válvulas 5881, acho que dá para anotar aqui, o Sovitec. Creio que são duas, vamos checar? Uma é 5881 e a outra 5881 também. Duas Sovitec, depois eu vou passar nos testadores de válvulas. Bom, olhando o sinal dele no primeiro teste, as válvulas parecem ok. A sonoridade, eu também fiz um teste anterior, está ok, não estou vendo nenhum problema em relação à sonoridade. A inversora, vamos ver qual que é a inversora aqui. É uma Sovitec também, não, uma Eletro Harmonix. Eletro Harmonix. É uma ECC82, ou seja, compatível a uma 12AT7. Eletro Harmonix aqui. Identificou aqui ó, está identificado o Shield com AU7, mas não é uma AU. Checando novamente, deixa eu ver. ECC82. ECC82 é compatível a 12AT7, não AU7. Continuando aqui, a V2, a válvula de drive retomada. Deixa eu ver o que temos aqui. Ok, uma ECC83 da JJ, compatível com a que nós conhecemos como 12AX7. E finalmente a V1. Ah, bacana ó. Aqui tem uma Fender, uma válvula Fender 12AT. GT 12AT. Essa válvula aqui, eu vou sugerir que seja substituída. Apesar de ser uma boa válvula e tudo mais, talvez para um equipamento como esse, depois das modificações, vale a pena a gente colocar uma válvula como uma 12AX7. aqui no lugar dessa V1. Essa é uma questão de também analisar. Ok? O equipamento está muito bem montado. Eu gostei bastante desse gabinete. Maneira como foi resolvido aqui. Está bem legal. Maneira onde colocou ali atrás ó, o tanque da reverb. Foi colocado na frente, não embaixo. Precisa checar que alguns reverbers, alguns tanques de reverb são produzidos para funcionar de pé ou deitado. A gente vai dar uma checada qual que é o modelo dele e verificar se é recomendável instalar ele aqui ou deixar ele ali. Ok? Bom, transformadores parecem ser transformadores originais. Parece. Não tenho certeza. Teria que olhar a parte de dentro dele e a gente consegue ter uma precisão um pouco maior. Está perfeito. O equipamento está perfeito. Muito bom, por sinal. Gostei muito desse gabinete e a forma de que foi resolvido isso aqui. Muito bem. Já aberto aqui, removido o chassis do gabinete. Dá para a gente dar uma analisada aqui em alguns pontos. Desliguei momentaneamente já o soquete aqui do fusível de proteção do catodo. removi os parafusos aqui à direita do send return, do looping de efeito. Só para soltar a placa e a gente analisar um pouco melhor a placa que faz vários papéis. É isso que eu queria discutir com vocês. Observa aqui. Interessante esse projeto. Em relação ao pré-amplificador, começando aqui da entrada dele, do pré-amplificador. Você tem respectivamente o input. Ganho 1, ganho 2. Depois vem treble, middle, bass. Ou seja, agudo, médio, grave. Controle de presença nessa região. Logo depois, os masters do canal A, que seria o canal clean. E os masters, master e reverb do canal drive, que seria o canal B. Por essas chaves se comuta entre um e outro. Mas, de qualquer maneira, chamar um pouco a atenção a essa parte de cá. Vou tentar encaixar aqui o melhor frame para vocês. E a gente fazer a análise aqui, pelo menos visual. Vamos fazer uma inspeção visual inicialmente do que temos aqui. É uma placa padrão de um circuito muito semelhante ao JCM900, de dois canais. Você tem alguns CIs que comutam entre esses canais. Na verdade, são basicamente amplificadores operacionais com uma chave. Digamos assim. Depende da tensão que está nessas chaves. Ele roteia o sinal por um ponto ou por outro ponto. O canal drive, especificamente, passa por um sistema de clipping. Através de uma ponte retificadora e um diodo. O canal drive também tem uma equalização fixa dele. E, um pouco mais à frente, a gente vai enxergar nessa região de cá. Uma parte do circuito da reverb, saída da reverb aqui. A fonte de alimentação, a parte de estabilização, onde você tem zener. Melhor esses zener que foram colocados, que é de maior dissipação de potência. Um grande resistor de drop, onde alimenta as próprias válvulas que estão dentro dessas placas aqui. Foram instaladas placas para suportar as válvulas de pré. Interessante. Em outros projetos, vocês já devem ter visto aqui no canal. Os soquetes são parafusados diretamente nos chassis. Aqui, o soquete é parafusado no chassi. E, por sua vez, na parte de baixo tem essa placa. A tensão envolvida aqui é baixa. Então, o perigo de faiscamento, o perigo de centelhamento, ou até a questão da carbonização da placa de circuito impresso. E, a partir daí, ela se tornar condutiva é um pouco menor. Não que não exista, mas é um pouco menor. Isso aqui raramente pode acontecer. Onde é mais comum são em regiões onde envolve tensões mais altas. Então, já que grande parte já está montado diretamente no chassis, porém, algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Bom, vou subir um pouquinho o frame da câmera aqui para vocês enxergarem melhor. Vindo, então, do estágio de saída. Você tem um banco de capacitores aqui, nessa região de cá, com alguns fusíveis na placa. Soldaram os fusíveis. Não há nada de errado nisso. Aqui foi feito na fábrica, tá? Não há nada de errado. A gente que gosta de eletrônica pode achar isso aqui uma blasfêmia, alguma coisa do gênero, mas é uma solução técnica que atende a um problema de uso de equipamento. Então, a fábrica adotou soldar esses fusíveis nos suportes de fusível da própria placa. Tudo bem. Eu sei que existem fusíveis com lead, onde, através desses fusíveis com lead, você consegue soldar diretamente os próprios fusíveis na placa. Evitaria uma situação como essa. Particularmente, a primeira vez que eu pego, eu não posso afirmar se isso foi feito na fábrica ou por alguma interferência. Não é um procedimento ruim. Isso aqui não dá para criticar. Principalmente porque são fusíveis que estão na parte interna do equipamento. O usuário do equipamento não vai trocar isso aqui. Não deve. Se ele não tem conhecimento técnico, não deve. Só que deve ser feito por uma mão de obra especializada. Então, é natural que a própria mão de obra especializada tenha ferramental para remover os pontos de soldo e fazer uma troca dos fusíveis, se porventura for necessário. Mas, voltando então. O que a gente tem em um cenário como esse? Do lado de cá, você tem um banco de capacitores. Onde você tem os capacitores, os resistores de bleed, você tem alguns fusíveis de proteção, a entrada do choke e tudo mais. Porém, a retificação desse equipamento ocorre aqui. Então, o que eu acho interessante, que isso aqui no futuro pode gerar algum tipo de problema, é esse vai e volta, digamos, do projeto. Explicando um pouco melhor. O que acontece? Você tem então um caminho, digamos, que as coisas atuam aqui. Vou colocar em um ângulo aqui, que eu acho que vai dar para ver bem. Você tem o outlet de entrada aqui, o próprio soquete da rede de energia elétrica. Chega até uma placa de circuito impresso. Dessa placa de circuito impresso, parte um conjunto de conectores até o soquete de fusíveis primário, o fusível primário da rede de proteção de rede. Feito isso, vai para o transformador. Do transformador, volta para o retificador, que está do lado de cá. Do retificador, vai até o banco. Do banco, volta para a placa. E da placa, distribui para as válvulas, principalmente as válvulas de saída, as válvulas de pré e o circuito a partir do circuito de alimentação de baixa tensão, que é retificado aqui da placa de pré. Então, você vê uma quantidade de fios que vêm e vão. Não que isso seja de novo, não é um problema. Nós que gostamos de construir amplificadores, adotamos já um critério um pouco diferente. Mas eu não vejo isso um problema, principalmente que esse fabricante tem vários produtos em linha. Vários. Então, o que é feito muitas vezes? Uma placa com o mesmo design é aproveitada em vários outros produtos. Então, esse tipo de procedimento é muito comum, muito comum mesmo, em empresas que serializam os seus produtos. Isso aqui não é nenhum problema técnico. Absolutamente não é um problema técnico. Só é um pouco diferente do que nós, que gostamos desse tipo de eletrônica, esperamos. Mas não é um problema. Não é possível você realizar uma crítica em um equipamento desse por esse motivo, de modularizar o projeto. Existem, inclusive, projetos gringos, carésimos, super caros, que tem esse mesmo conceito de modularização. São projetos que poderiam ser melhor feitos, melhor projetados, se porventura existisse um único modelo. Como existem vários modelos pelo fabricante, ele adota essa técnica. Não há nenhum problema. Porém, quanto mais pontos, quanto mais regiões que você tenha em um circuito redundante, digamos assim, mais potencial de problema que você possa ter. Um exemplo disso é bonito. Eu acho realmente bonito. Foi feito um trabalho de trançada aqui muito bonito. Mas isso aqui é para a chave de tensão. 110-220 que chega até uma placa e dessa placa ramifica para o transformador. Nós que construímos equipamentos, nós optamos em já fazer isso aqui dentro de um único wiring. Uma coisa um pouco menos suscetível a erros. Mas nota, num caso como esse, nós terá a nossa mão de obra, terá a nossa interferência na mão de obra. Uma linha de produção se resolve realmente muito mais fácil assim. Porque não é necessário você ter um nível de especialização técnica em quem é responsável apenas por encaixar, basicamente fazer o encaixe de um conector. Encaixou foi, não precisa ter mão de obra especializada, não há ponto de solda e tudo mais. Então, nas linhas de montagem é comum, tranquilamente, hoje em dia, adotar procedimentos como esse. Como essa placa. Essa placa também tem múltiplo uso. Tanto que tem áreas nela que não estão populadas. Por quê? Em outros tipos e outros modelos receberão os componentes aqui para esses outros modelos com determinadas características. Eu optaria por um caminho um pouco diferente. Exemplo, aqui os jacks de saída que não foram populados. Porque esse modelo, o backplate dele, não aceita no design da peça uma determinada região que você encaixe, neste caso, os jacks na parte de trás. Porque isso aqui, originalmente, era um combo. Então, ele já sai por baixo os fios da caixa. Mas essa mesma placa pode ser aplicada num modelo que é do tipo red, que terão os furos aqui. E, por sua vez, ao encaixar aqui, você terá saídas, os jacks de saída. Isso é um caminho, né? Tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser evitadas, apenas como sugestão de projeto. Deixar tão próximo o sistema de retificação com o estágio de saída. O estágio de saída, ou seja, as ligações para as caixas, estão com o próprio retificador aqui em cima. Então, você também tem um vem e vai de retificação, sinal AC na mesma linha de sinal DC, sinal de saída na mesma linha de sinal de entrada. Então, são elementos que, tudo bem, não é um amp high gain que possa gerar problemas maiores. Mas um projeto como esse talvez não ficasse tão bom num equipamento high gain. Aqui está a região do circuito de bias, a fonte de bias, onde vai mandar uma determinada tensão negativa nas válvulas de saída para poder estabelecer o ponto de funcionamento delas. A parte do circuito inversor também está aqui. Essa região de cá contempla parte do circuito retificador. Deixa eu fixar aqui meu suporte. Ok. Essa parte de cá contém parte do circuito inversor. O sistema de send return do loop. Alguns resistores de screen. É curioso que eles colocam os resistores de screen na placa e os resistores de grid stopper dentro do próprio soquete. No sentido do... O tradicional é os resistores de screen estarem sob os soquetes e os grid stoppers estarem nas placas. É o mais convencional. Foi adotado talvez um outro caminho de se olhar isso. Vou remover aqui para vocês. Para vocês verem ali. Tem uma coisa que eu achei bem legal que foi feito aí. Tem uma calha de metal aqui no centro do frame. Acho que dá para anotar. Onde passam as tensões de HT que estão aqui. E o secundário do transformador. Esses dois chicotes vão para o transformador de saída. Aqui são as tensões do HT que vão para as placas. E aqui a saída que vai para as caixas. Eles usaram aqui uma calha. Como se fosse um pequeno trilho. Onde deixou bastante bem fixado a passagem desses fios. Legal. Gostei. Ponto positivo. Entre o sinal do transformador e as próprias placas das válvulas. Foram colocados esse conjunto de resistores de 10R. Já vi alguns projetos usando isso aqui. Isso aqui tem a função principal de proteger as válvulas perante algum tipo de surto de corrente. Não é muito convencional nos circuitos clássicos. Mas isso aqui tem lá a sua função na proposta desse equipamento. Se o proprietário concordar com orçamento e prazo. Nós vamos fazer isso aqui completamente diferente. A ideia é simplificar. É refazer o sistema da fonte dele de uma outra maneira. Refazer o sistema da fonte de bias também de outra maneira. O sistema de retificação. O sistema de alimentação das placas dessas válvulas. E o sistema de catodo unificado. Passando por um fusível indo até o aterramento. Ou seja, simplificar isso aqui. De uma maneira que o equipamento se torne um pouco mais confiável. No decorrer dos anos. Esse monte de fio vai desaparecer. Você vai ter um sistema de roteamento bem mais simplificado. Obviamente feito ponto a ponto. Uma coisa manual. Ou seja, é um trabalho bem maior do que uma linha de produção da fábrica. Porém, como a matéria prima desse equipamento vale a pena. Eu acredito que o resultado final será muito bom. Ok? Se tudo correr bem. Daqui a pouco vocês vão ver como ele ficou.